A gente vai rever e analisar os fatos que marcaram a economia e seus impactos. Aqui conosco, nesse bloco, o jornalista Yuri Costa e também o jornalista Diego Laje. Nossa convidada de hoje, aqui nesse bloco, é Marta Campelo, é diretora do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças do Ceará, o IBF Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou lembrar aqui que o governo federal tinha uma expectativa de encerrar o ano com um crescimento geral de 3% na economia. Isso gerou muitas especulações também da possibilidade dele atingir essa meta. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que eu estou sentindo a economia, de certa forma, se movimentando. O poder de compra, de certa forma, está aumentando. E a perspectiva é que o ano de 2024 realmente traga uma situação econômica mais confortável do que a que nós tivemos esse ano, em 2023. A gente percebe que, por exemplo, no setor imobiliário, em relação à compra de imóveis, por exemplo, uma coisa que eu venho acompanhando, de certa forma, com mais proximidade, eu estou percebendo que as pessoas já estão querendo arriscar na compra de imóveis. E isso é um sinal verde em relação à questão do aquecimento da economia, quando as pessoas começam a ter essa vontade e procurar alternativas para comprar imóveis. Porque antes a gente percebia realmente que as pessoas estavam muito recuadas em relação a isso. Estavam preocupadas, não queriam investir a longo prazo. E agora a gente já está percebendo que as pessoas estão querendo arriscar, estão querendo investir em imóveis, comprar sua casa própria, um apartamento, fazer investimentos. Isso é um bom sinal. É a maior confiança no futuro, não é? Com certeza, com certeza. Eu queria só lembrar aqui, aqui no telão também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os números poderiam ser ainda melhores, caso o Congresso tivesse aprovado medidas que estão em discussão há bastante tempo, como a reforma tributária, por exemplo. Nós vamos crescer 3% esse ano. Nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros, e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então, eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso. O Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos. Inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte. Marta, qual é a avaliação que você faz do ministro durante o ano 2023? Eu percebo assim, ele tem tido uma preocupação em relação a trazer alternativas para a população de baixa renda, trazer uma situação mais confortável para as pessoas que têm baixa renda. E a questão da reforma tributária, que é uma discussão que já vem sendo discutida. Essa discussão não é de agora. A longo tempo. É de muito tempo. Então, eu acho que nós já passamos do tempo, inclusive. Então, está mais do que na hora de termos essa reforma, que consiste exatamente... Porque nós temos, na realidade, que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, com muitos impostos. E a ideia dessa reforma tributária é exatamente juntar esses impostos, torná-los mais... Juntar imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o ICMS, o ISS, todos esses impostos em dois ou três impostos, no máximo. O imposto de valor agregado, embora esse imposto de valor IVA talvez seja um dos mais altos, que isso também é um fator que preocupa. Essa discussão também está sendo feita pelos especialistas. Mas essa tentativa de trazer essa reforma no momento em que nós estamos precisando fazer com que essa complexidade do sistema tributário seja minimizado, pelo menos, para que a nossa população possa ter acesso a todos esses recursos, às condições de moradia, de educação, de saúde. A ideia do ministro, pelo menos, ele tem passado essa preocupação. Eu faço essa avaliação por enquanto. Diego? Eu tenho uma preocupação em relação ao governo federal da atuação conjunta que o governo deveria ter na economia e algumas outras áreas. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão da economia, a meu ver, as relações internacionais também deveriam ser acompanhadas nesse sentido. Alguns conflitos que a gente tem na Eurásia e também, desenhando aqui na América do Sul, eles trazem, sim, impactos à nossa economia e aos bolsos dos mais pobres. O Brasil, ele deveria ter, a meu ver, não sei se a senhora concorda, um protagonismo um pouco maior. Mas o Brasil se abstém de tomar posições ou de tomar posições um pouco mais diretas. Sendo mais direto, todo mundo consome pão. Não é segredo para ninguém que boa parte da produção de trigo vem da Eurásia, além da Ucrânia e da Rússia. Hoje, a logística de exportação lá em Odessa, naquela região, é extremamente complicada por conta dos conflitos. Isso encareceu o trigo, isso encareceu a ureia para os produtores rurais. E o Brasil, ele fica ali naquele muro ali, vai para um lado, vai para o outro. E isso traz, sim, impactos econômicos para a nossa população. A gente vê um conflito agora se desenhar na Guiana, com a Venezuela, onde há ali uma questão de petróleo muito evidente. O Brasil deveria ter um olhar de poder regional sobre aqueles dois países e não tem. Não estou aqui defendendo nenhuma ideia de colonialismo, de imperialismo, não. Eu me refiro ao protagonismo regional do Cone Sul na América do Sul. Mas, a meu ver, se o Brasil tivesse um pouco mais de protagonismo em relação à Venezuela, à Guiana, independentemente de questões ideológicas, a gente poderia ter um petróleo um pouco mais barato, poderia oferecer à nossa população um pouco mais de oferta. Naquela regra da oferta e da demanda, o nosso preço ficaria melhor. A sua reflexão é bem interessante, sabe? Porque o Brasil poderia ter esse protagonismo mesmo, porque é um país continental. O poder que o Brasil tem, o Brasil pode chegar em qualquer lugar, em qualquer grupo desses países da América do Sul, ou mesmo da Europa e tudo, e se impor de uma forma diferente do que vinha fazendo anteriormente. Eu trabalho em comércio internacional já há algum tempo e tenho percebido, sim, que nós perdemos um pouco daquele protagonismo que nós tínhamos no passado. Nós tínhamos uma posição muito forte em relação ao Mercosul, por exemplo. O Brasil, realmente, ele colocava as situações, ele apresentava ideias, sugestões e também apresentava estratégias, porque mais do que ideias e sugestões é apresentar estratégias e um planejamento estratégico para a questão do comércio internacional. E aí o Brasil, na posição que ele já ocupou no passado e que poderá ocupar no futuro, ele pode estabelecer esse planejamento estratégico com foco no mercado internacional para que ele não venha a ser subserviente, para que ele não tenha uma posição de inferioridade em relação aos outros, porque não tem condições de ser diferente da posição que o Brasil merece, que é um grande país, que tem condições incríveis. Hoje mesmo a gente estava discutindo sobre a questão das energias limpas, da energia verde. O Ceará está sendo protagonista em relação a essa questão da energia verde. Então, nós podemos mostrar essas vantagens competitivas que nós temos, como a energia verde, as energias eólicas, a energia do hidrogênio verde. Diante desses países, hoje o Brasil já se apresenta em movimentos, em congressos, em seminários, em eventos, como o presidente da federação se apresentou há pouco tempo na Alemanha, mostrando dados e números do nosso estado que impressionam. Por quê? Porque nós temos vantagens competitivas que têm que ser mostradas de uma forma tal, com esse planejamento estratégico, não é de forma solta, não é de forma sem mostrar que está dentro de um contexto onde nós podemos realmente apresentar essa vantagem competitiva para trazer resultados e efetividade para o nosso país. Mas a sua reflexão é perfeita em relação a essa questão do Brasil se impor cada vez mais, buscar essa postura que teve no passado e mostrar essas vantagens competitivas para que nós possamos ter uma posição de, não superioridade, mas de equidade em relação aos outros países e ter voz, sempre voz em relação ao mercado internacional. Muito bem colocado pelo Diego, porque é uma questão que movimentou muito a presença do presidente internacionalmente. Ele deu visibilidade nas diversas viagens que fez, mas os encontros que acabaram arredondando com essa positividade que se esperava. Em negócios. Isso. Então, até mesmo em relação ao Cone Sul, você falou uma coisa correta. Ele perdeu exatamente ser o protagonista de toda essa região. O que é que a senhora espera que 2024 melhore essa potencialidade do Brasil na visibilidade do mundo? Bom, em relação ao fato dele estar presente em todos esses eventos e estar tendo esse relacionamento no mercado internacional, em cooperações internacionais, buscando um resgate do posicionamento que o Brasil teve já no passado em relação ao comércio internacional, eu acho muito válido o fato dele estar mostrando o Brasil. Ele está se mostrando, está mostrando o Brasil e a importância que o Brasil tem em todo esse contexto. No Mercosul, no Cone Sul, em relação à Europa, no mercado europeu. Nós temos muito o que oferecer para o mercado europeu. A questão da importação é preocupante, sim, mas não é só em relação ao Brasil. Todos os países que importam produtos daqueles países que estão em conflito estão sofrendo as consequências da guerra, desses conflitos. Não é só o Brasil, mas nós estamos sofrendo também. A importação, me preocupa a importação em relação da Argentina, por exemplo. Eu me preocupo em relação a isso. Como é que nós vamos ficar em 2024 em função das relações dos nossos presidentes? Isso me preocupa. Preocupa a todos que estão nesse contexto do comércio internacional, porque essas relações interferem diretamente nesse comércio. E aí a população realmente vai ser impactada. E principalmente a população de baixa renda. Por isso é que o governo tem que ter uma preocupação muito rápida de trazer medidas para que essa população de baixa renda não sofra com todos esses impactos que poderão ser, de certa forma, negativos em algum momento. Porque nós sabemos que poderão ter esses impactos negativos. Essas relações, essa questão da importação, do aumento. Nós vamos ter aumento em relação à importação de alguns produtos por conta dessas relações internacionais entre os nossos presidentes. Vocês estão ouvindo aí as declarações do presidente da Argentina em relação ao Brasil. Inclusive, ao Mercosul, ele se mostrou muito cético ao Mercosul. Exatamente. Incentivando, inclusive, a saída da Argentina. Você avalia justamente nesse impacto das movimentações e das relações também entre os países vizinhos. A Argentina, embora esteja passando por toda essa crise que o país está passando, mas tem uma importância fundamental, histórica. A Argentina tem uma importância histórica, tem um posicionamento realmente muito forte em relação ao Mercosul. E agora, com o presidente que foi eleito, da forma como ele foi eleito, isso faz com que a população passe a acreditar que o país vai ter aquela predominância e aquele protagonismo que teve no passado. E eu espero que tenha, porque eu realmente ficava sempre muito preocupada com o povo da Argentina, com o que estava acontecendo. Eu estive lá em 89, não fui mais à Argentina, mas venho acompanhando realmente tudo o que vem acontecendo com a Argentina. E ficava muito triste saber que a gente chegava lá com a nossa moeda e trocava por muito dinheiro. Significava dizer o que significa dizer que a moeda deles estava muito fraca. E isso não é bom para nenhum país, principalmente para os nossos irmãos da América do Sul, do Mercosul. Mas, assim, eu sou muito otimista. Eu, particularmente, sou muito otimista. Tenho trabalhado nessa área com muito otimismo no comércio internacional. Não é fácil, nessas relações internacionais, cooperação internacional, estabelecer tudo isso para que a gente possa ter resultados efetivos em relação ao crescimento das exportações, ao crescimento das importações. Porque, embora nós desejamos muito que as exportações cresçam cada vez mais, mas nós não podemos prescindir das importações. Importações que tragam resultados para a melhoria das nossas indústrias, de toda a questão da tecnologia de ponta, que nós possamos trazer essa tecnologia de ponta por meio dessas importações, para que nós possamos melhorar cada vez mais as nossas empresas, as nossas indústrias, as empresas que trabalham com serviço, as nossas startups. Tudo isso é importante. Então, é um equilíbrio que tem que ter na balança comercial, entre exportação e importação. E essas relações internacionais é que vão permitir que esse equilíbrio aconteça de forma crescente. Professora, assim, a senhora falou da Argentina, que ela vive uma crise. Humildemente, eu queria discordar. A Argentina não vive uma crise. A Argentina, ela é uma crise. Desde o populismo, que conseguiu, de alguma forma, dar ganhos sociais àquele país, conseguiu, de alguma forma, melhorar as condições daquela população, a gente vem de governos em governos, a Argentina se enterrando, sem saber mais como sair, a Argentina se envolveu numa guerra desnecessária há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, em termos de economia, não faz tanto tempo que a Argentina foi para uma guerra desnecessária, saiu ainda mais prejudicada financeiramente. A gente viu o kirchnerismo também atrapalhar ainda mais a economia da Argentina. Então, a Argentina, ela vive ainda muito daquela sombra que ela viveu na metade do século passado. A meu ver, um país que a gente poderia olhar um pouco mais seria o Paraguai. O Paraguai tem boas relações com a China e aí não entra em ideologia. Ao mesmo tempo que o Paraguai tem boas relações com a China, ele tem algumas ações liberais que são muito interessantes. É um país que cresce de forma interessante. E aí eu puxo para a questão regional. Nos estados brasileiros, às vezes, algumas ações que poderiam propor desenvolvimento não são feitas por conta ainda desse conceito de guerra fria. Esquerda contra direita. E a gente sabe, eu tenho esse pensamento, posso estar equivocado. A gente hoje não tem mais um mundo que se divide entre direita e esquerda. A gente tem grandes blocos de capitais que se movimentam em busca de necessidades, prioridades, demandas e que buscam atingir interesses regionais. E daí a economia se movimenta. O Brasil está perdendo, além do protagonismo, vamos dizer assim, grandes oportunidades. Nem a Guiana tem a condição de investir em petróleo, o próprio país, nem a Venezuela. O Brasil poderia, com o BNDES, chegar ali e resolver aquele problema. Disseram, olha, deixa comigo, eu vou investir. Se cada um ganhar 25%, eu levar a metade. Cada um ficaria feliz. Mas o Brasil perder essa condição. E é isso que eu lhe digo. Nos estados, isso também faz falta. Com certeza. Não, você tem todo o direito de discordar. A Argentina, de repente, a gente ainda tem aquele sonho da Argentina da metade do século passado, como você falou. Mas que poderia se recuperar. Agora, você falou interessante sobre o Paraguai. E eu não diria só o Paraguai, o Chile também. Eu vejo o Chile como uma grande perspectiva mesmo de relação, de incrementar esse relacionamento do Brasil com o Chile. Não somente com o Paraguai, que eu acho interessante a questão do Paraguai. Já estive lá fazendo compras naquela época áurea, onde todos traziam compras do Paraguai. Mas eu vejo o Paraguai realmente crescendo muito e fora das ideologias, que isso facilita muito a questão das relações internacionais, quando não existe essa ideologia para atrapalhar esse processo que pode trazer muitos resultados em termos de negócios para os empresários. E é isso que tem que ser visto. A senhora fala exatamente sobre esse relacionamento internacional. E agora, nesse mês de dezembro, a China, uma grande empresa da China, anunciou que quer instalar na Paraíba, no sertão paraibano, uma cidade futurista que vai empregar 900 mil, vai colocar 9 mil pessoas nessa cidade. Uma cidade projetada toda por eles para beneficiar exatamente o incremento da relação Brasil-China. E esse olhado de interesse internacional tende a crescer mais ainda, não é? Com certeza. Eu já estive na China algumas vezes. A primeira vez que eu estive na China, eu fiquei com aquela impressão de que eu via as pessoas muito, aquela questão do trabalho mesmo, um pouco escravo, aquilo tudo que a gente já ouviu falar muito da China, é cópia, coisas copiadas, que a gente comprava falso e tudo mais. Inclusive, eu estive numa feira lá em Xangai e um chinês foi comigo e disse assim, olha, tem o verdadeiro e tem o falso ao lado. Você tem que entender qual é o verdadeiro e qual é o falso. Mas que existe um excelente produto. E aí eu fui, na segunda vez eu já fui em 2014, eu já vi uma coisa completamente diferente, já vi as pessoas mais tranquilas, mais abertas, conversando com uma certa flexibilidade. Antes eu via assim que eram mais trancadas, não ficavam muito soltas e não conversavam com muita alegria nem nada. Mas, quando eu estive na segunda vez em 2014, no mesmo local, eu já percebi assim, as pessoas mais soltas, mais conversando e se relacionando conosco, do Brasil e tudo com certa mais facilidade, mais flexibilidade. Eu já percebi uma diferença. E em relação à China também, quando você falou que estão investindo na Paraíba, eu me lembrei de Cabo Verde. Quando eu comecei a andar em Cabo Verde, em 2003, não tinha a presença muito dos chineses. Só que eu fui a Cabo Verde de 2003 até 2011. Todo ano eu ia a Cabo Verde porque nós organizávamos a Feira Internacional, o Ceará na Feira Internacional de Cabo Verde, levando empresários para expor os produtos e para fazer parceria com os caboverdianos. Por quê? Porque eles compram muito da Europa, principalmente de Portugal. Porque eles produzem, porque são dez, é um arquipélago formado por dez ilhas, sendo só nove habitadas. Tem uma que não é habitada. E quando eu comecei a andar em 2003 lá, eu não vi muito a presença dos chineses. Só que quando eu fui a última vez em 2011, meu Deus do céu, era chinês para todo lado. Chinês para todo lado. Inclusive, eles investindo, fazendo grandes investimentos nos equipamentos do governo de Cabo Verde. E aí a gente fica... Porque é o seguinte, lá na China, eu ouvi muito dizendo o seguinte, os chineses, eles copiam, copiam muitas coisas, a gente sempre ouviu falar isso, só que eles passaram a copiar de uma outra maneira. Eles fazem joint ventures com empresas de diversos países, eles ficam muito tempo naqueles outros países, porque inclusive nem cabe todos os chineses lá dentro, são muito chineses. Então, eles mandam chineses para os outros países, esses chineses fazem essas parcerias e trazem essa tecnologia de forma, com a melhoria, aprimorada. E por isso é que eles hoje têm produtos maravilhosos e a gente não considera mais produtos que a gente usa e descarta da primeira vez, pelo contrário. Então, eles investiram muito lá em Cabo Verde, porque naturalmente eles têm interesses na África. Nós sabemos disso. Eles têm interesse no mundo todo, no mundo todo, e são muito inteligentes. Temos que reconhecer que são muito inteligentes, por isso é que eles estão copiando, aprimorando e melhorando cada vez mais essas relações que eles têm com o mundo todo. E aí, com a Paraíba, de repente, eles estão querendo fazer aqui na Paraíba o que eles já fizeram. Aí eu fico pensando, será que é o verdadeiro ou é a falsa cidade? Eu acho que é a verdadeira. Eles já estão muito nessa linha do verdadeiro mesmo. Na Bahia também, de carros elétricos, investimentos. Sim, carros elétricos, que é o futuro. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Pouca gente tem essa lembrança, o Xi Jinping já esteve aqui no Ceará. Pouca gente tem essa lembrança. Antes mesmo dos BRICS. Antes mesmo. Antes dos BRICS, o Xi Jinping era governador. Qual foi o ano, você lembra? 90, foi no segundo governo do Taço. Isso, o Xi Jinping era governador do Estado, na província da China. E ele vê até aqui o Ceará como comissário do governo chinês. É preciso compreender a China. Muitas pessoas, elas entendem a China pela questão da ideologia e tal, aquela coisa toda. Isso se associa muito a uma figura, o Mao Tse Tung. Mas, na verdade, quem mudou o rumo da China foi uma outra figura, chamada Deng Xiaoping. Foi o cara que mais ou menos pensou a China como ela é hoje. E, obviamente, ela vai sendo reformada ao longo dos tempos para continuar crescendo. O Brasil, infelizmente, não teve essa visão de ter uma visão sempre cíclica. Olha, a gente está investindo agora, vou dar um exemplo, no álcool. Acreditou-se que o álcool seria um safári brasileiro e não foi. E daí houve... Grande oásis, né? Exato. Houve a zona franca. Então, às vezes, a iniciativa dá certo, mas dá certo por um tempo. Acredito que existe a necessidade de o Brasil voltar a discutir desenvolvimento. E, quando eu falo desenvolvimento, não é como uma questão de governo, mas como uma questão de Estado. O Brasil, em 30 anos, ele poderia ser a maior economia do Hemisfério Sul. E, além disso, ter o maior PIB também, sem muita dificuldade. Caberia a nossa população entender, seja no governo de direita ou de esquerda, que, quando o governo se aproxima de um aliado, não quer dizer que ele está mudando de lado. Ele está buscando interesse nacional. E é isso. A gente tem que pensar no país. Exatamente. Nos brasileiros. A gente tem que pensar que o país é nosso. Então, nós temos que lutar pela melhoria do nosso país. Exatamente. Da melhoria de vida dos brasileiros, independente da ideologia, de direita e de esquerda. Agora, eu te pergunto, você acha que a questão da energia limpa, o hidrogênio verde, a energia eólica, tudo isso é um novo safari? Ele pode... Depois do combustível fóssil, sim. Ele é uma realidade, ele é uma necessidade. E mais do que isso, ele põe o Brasil em uma condição muito favorável. O Brasil, talvez, está tendo a chance agora que teve a Bolívia com gás e que não conseguiu alavancar. O Brasil tem tudo, tem tudo para ir em um outro patamar. A gente espera que isso dê certo. Eu vou aproveitar que você falou em gás e vou lembrar aqui que todo mundo passa por um posto. 2023 foi um ano em que todo mundo também utilizou combustível ainda fóssil, a gasolina. E tivemos dores de cabeça porque os aumentos eram sucessivos. Em maio passado, o Jean-Paul Prats, que era o presidente da Petrobras, ele anunciou que deixaria de lado aquela política PPI que era preço, paridade de importação. E que isso ia melhorar. Houve alguma melhoria na sua avaliação? Teve até uma segurada no preço, mas depois aumentou de repente, aí também foi outro susto. É, porque a questão de ter interrompido o imposto de paridade internacional, eu acredito que pode. A perspectiva é que venha melhorar realmente. Porque se a gente fica com essa paridade internacional, nós estamos sempre correndo o risco de estar nos comparando, estar com outros mercados que estão em outro patamar. Então, é interessante que nós estejamos sem esse imposto de paridade internacional e a perspectiva é de que venha melhorar a política de preço de combustível, sim. Como eu já disse, eu sou otimista. Mas o que isso... E eu acredito que pode melhorar, sim. Agora, eles têm que ter pulso suficiente para fazer com que o fato de não ter essa paridade com a política de preços internacional possa ser vantajosa para o Brasil, trazendo benefícios para a população brasileira. Porque o aumento de preço no combustível vai ter reflexos em tudo que a gente compra. traz inflação, traz aumento, traz tudo, tudo, tudo de forma negativa, impactos negativos para a população brasileira. Com essa avaliação sua, que é um lembrete para que a gente possa realmente ter essa consciência também, a gente está encerrando, agradecendo, Marta, a sua presença muito boa nessa retrospectiva. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.